Eu sou bicho ou nem, eu sou bicho ou nem, não fala nada Faz o sinalzinho da baitolagem, faz o sinalzinho da baitolagem Os baitola tudo massa andando, tudo arrumado Tava com inveja deles, agora vou ser viado Bicha fala o que eu faço, para eu quebrar o gelo Vou te levar pro baile, bora lá bater cabelo Elo, elo, bora lá bater o cabelo Quando a baby volta que ela fica louca, desce com o dedinho na boca Vai toma, 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 vai toma, seu baitola Vai toma, vai toma, seu baitola Vai toma, toma, vai toma, seu baitola Vai toma, toma, vai toma, seu baitola É Rodrigo Glóis, DJ Fabrizio Lins Bate cabelo pra lá e pra cá Bate cabelo pra lá e pra cá Os baitola tudo massa andando, tudo arrumado Tava com inveja deles, agora vou ser viado Bicha fala o que eu faço, para eu quebrar o gelo Vou te levar pro baile, bora lá bater cabelo Elo, elo, bora lá bater o cabelo Elo, elo, bora lá bater o cabelo Elo, elo, bora lá bater o cabelo Elo, 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 elo Quando a baby volta que ela fica louca, desce com o dedinho na boca Vai toma, 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 vai toma, seu baitola Vai toma, vai toma, seu baitola Vai toma, toma, vai toma, seu baitola Vai toma, toma, vai toma, seu baitola Alô meu patrão do estúdio Fabrizio Lins Produzir comunicação, tamo junto E aí, ó Vai toma, 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 vai toma, seu baitola Vai toma, 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 vai toma, seu baitola Vai toma, toma, vai toma, seu baitola Vai, 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 vai DJ Fabrizio Lins Tchau, tchau